A teologia moral é a prática da fé, é o que torna o testemunho da fé. Tudo aquilo que diz respeito à nossa identidade ética, enquanto homens e mulheres de fé. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, aquilo que eu sinto, isso é tudo a teologia moral, isso é tudo a moral. Ou seja, diz respeito aos costumes, aos hábitos, às relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, às nossas escolhas de todos os níveis, desde as menores às maiores, todas essas estão contempladas na moral. A mim, me apaixonou a teologia moral justamente por isso, porque é a dimensão mesmo... Toca a vida, toca a minha vida, a prática da fé. Tudo, 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 não se exclui nada. Então, sai do nível intelectual para o nível prático. Isso. Então, aquilo é a doutrina cristã vista, vivida, testemunhada no cotidiano. Muito bom. É aí que a gente vê se alguém realmente crê. Eu gosto de dizer, quem diz que tem fé só de mente, ou mente ou é de mente? Porque não é possível, a fé cristã é prática. Muito bom, muito bom. Tchau. 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 Tchau.